oi gente linda hoje mais uma conversa de salão aqui no canal vocês já acompanharam aí a gente colocando as unhas a gente foi ótimo né a gente a gente pois é pois é eu tava aqui é dando também a minha colaboração bem e hoje a camila vai fazer a manutenção das unhas né gel de acrygel que vocês viram aí se você não viu eu vou deixar aqui no box de informações que a camila ensinou aqui o passo a passo e hoje a gente vai fazer manutenção e uma nova decoração que vai ficar de arrasar a camila já viu que eu gosto de brilhar ea camila faz cada um linda que vocês já estão acompanhando também lá no blog e lá no canal da camila também ela dá dicas maravilhosas não deixem de assistir então vamos lá é bom tá aparecendo não tá cá pra cá cuidado campeão essa pedrinha ela tá preocupada com a pedra que preocupação que é isso tira por baixo Não, mas essa pedra voa pro lixo Não, não vai não Vai Vou guardar todas elas Você é maluca Ah, essa voou Mas é pra voar, cara Cês varovos, Camila Isso daí não é pra gente ficar tirando assim não, cara Tira com cuidado essa porra Que tiro com cuidado Aqui, ó, guarda aqui, ó Eu ainda olho, eu ainda vou olhar Eu quero guardar todas as minhas pedrinhas Você é maluca Calma, dá um dó, tira a pedra de unha Deixa a vida Pedra era uma coisa que Aliás, a unha da gente, ela já podia ser igual um cristal, né? Igual um LED Verdade Pra poder brilhar como que se fosse Aqui, na manutenção da C Vamos fazer a manutenção de acrigel Então tirou o esmalte, tirou Vai ficar uns excessos aqui, não tem problema A gente vai tirar o excesso do produto E no cantinho Passa devagar pra não pegar na pele da cliente Tá? Porque depois a gente vai Botar o produto novamente aqui Mas isso eu faço Antes de cutilar E uma dica Que quando Todas as vezes Você vai falar Ah, quanto Aqui que eu vou explicar Como eu vou saber que já saiu o produto todo? Se tiver Saindo esses pozinhos aqui A pouquinho ainda tem o produto Gente, vamos agora Já fez a... Já passamos o motor Em todos os dedos Tiramos o resíduo do produto antigo Cutilei E agora eu vou passar o prime O prime não, perdão O prep Que é pra preparar Desinfetar a unha E quando passar o prep Não pode deixar a cliente Passar a mão assim Tá? Pra não tirar A função dele Só uma esborrifadinha E deixar secar Tô passando o monome Na unha dela Ele também pode ficar No lugar do prime Pra adesivar Pra receber o gel No caso o produto Agora a gente vai pegar Uma pérolazinha do gel Pra acrigel Vamos fazer aqui Vamos deixar ela aqui No ponto de tensão Só aplicar Não é pra fazer Não é como se fosse Passando esmalte É pra aplicar Porque senão Pode soltar Aí agora passou o gel Pega com a espátula Pega com a espátula E joga por cima O pozinho Se escorrer um pouquinho Você vai no final Antes de botar no forrinho Você vai passar o Palito de laranjeira Pra tirar o excesso Que escorreu um pouquinho Na cutícula Aí Trinta segundos Na cabine de LED E três minutos Na cabine UV Agora a gente tá passando A lixa bloco Pra deixar um pouquinho Áspira Tirar aquele Aquela parte do gel Que fica aqui Grudando A gente passa a lixa bloco No cantinho Pra receber A próxima camada do gel E do pó Agora a gente vai fazer A decoração Aqui a gente já passou Uma demão Desse esmalte aqui Que é da Novo Toque Selfie Aqui nos outros dedos Nós Concordamos de colocar Francesinha Aí tem cliente Que guarda aquela Francesinha E tem a reta Assim preferiu Colocar a reta Passar uma demãozinha Desse esmalte branquinho E todos os dedos Da Francesinha Aí a cliente Que escolhe Se ela quer mais Leitoso Ou se ela gosta Do mais transparente Agora A gente vai pegar Duas tintas A gente escolheu Duas não Pera aí Escolheu Essas cores de tinta Essa daqui Que é a Siena Natural Fumê Da Acrilex A Branca Verde Oliva E a Preta Todas elas tem que ter A tampinha verde Pra poder misturar Pra poder matizar No caso Melhor a cor Misturar uma na outra Se não for A tampinha verde Não vai funcionar Pega o pincel Eu tô usando O pincel 2 715 da Keramique Pega de um lado Do outro E vocês vão fazer assim Virou o pincel Pega aqui de novo Um pouquinho do amarelo Virou o pincel E agora vocês vão fazer assim Virou Se achar que tá muito claro Pega mais um pouquinho E vai pra cá Agora a gente vai pegar O gel pra matizar Que ele mistura melhor Só que eu Eu Particularmente Uso ele na segunda camada É bem pouquinho Gente Não precisa tacar Matizador no negócio não Mistura assim Como se você estivesse Misturando a tinta E vamos fazer por cima Dessa daqui Vou pegar aqui Vou fazer tipo Um U A letra U invertida No caso a U é assim Vou fazer ela invertida A gente tem que matizar sempre Toda hora Cada detalhe Tem que ficar matizando E vamos pro verde O verde oliva Que é onde vai vir As folhinhas Um pouquinho da branca E um pouquinho da verde E vamos matizar de novo Tem gente que não gosta Dessa parte Mas é o único jeito Não tem pra onde correr Eu vou fazer Uma aqui embaixo Puxando aqui embaixo Outra aqui Uma aqui E outra aqui Eu vou aqui no meio Do U Invertido Desse miolinho aqui Eu vou fazer isso aqui Vou dar continuidade E com branquinho ainda Eu posso puxar aqui Umas pontinhas Umas bolinhas Com o mesmo pincel A gente vai fazer O contorno agora Da folha Em preto Foi um Foi dois E fiz o contorno Depois disso A gente vai limpar O cantinho O que restou Pra gente poder vir Com a pedraria aqui Entendeu? Que é a parte Que você mais gosta Eu tô colocando Uma Svarovski E outra comum Uma furta-cor E outra No caso Pratinha Normal A gente vai finalizar Com o extra-brilho E tá pronta a unha Pode passar o extra-brilho Sem problema Na pedrinha Ainda assim Que linda Ai Que brilho puro Minha gente Ah gente Finalizamos As unhas já estão Prontinhas agora Eu amei Minha francesinha Diferente com pedrarias Bem A Camila já sabe Que eu adoro Brilho Pedras Eu estou amando Ficar com as pedrinhas Minha sogra até perguntou Se não incomoda Na hora de lavar A gente sente O fio as vezes Prende entre as pedrinhas Mas não descola A pedrinha Não sai a pedrinha Então assim Passou Você sente Que tem alguma coisa Ali na unha Mas nada que prenda Né Tipo um nó De cabelo Não Ela não chega a prender E assim Não solta Você pode continuar Deslizando no cabelo Que ela não solta O cabelo até Você sente o fio Passando ali Entre uma pedrinha E outra Ou entre uma pedrinha Só Você sente o fio passando Mas ela não chega a soltar As pedrinhas ficaram Em todas as unhas Inclusive nas unhas Que caíram Uma unha eu prendi No portão A pedrinha Continuou ali Então ela fica assim Bem segura Ai eu amei Camila de novo Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem deixar aqui Nos comentários Não esquece de passar Lá no canal da Camila Se inscrever Porque olha só Vai vir muito vídeo bacana Nesse ano de 2018 Né Camila Vai Mas viu A Camila vai começar Aí com os cursos Vocês fiquem ligados Quem tem interesse Em aprender a fazer As unhas decoradas As unhas de acris gel De porcelana De fibra A Camila vai preparar Assim vários cursos Durante o ano todo Ok Né Verdade Então Não esqueça Ela só tá falando que é verdade É verdade Só tá prometendo Porque acompanha ela Lá na página do Facebook No CR Belas Unhas Ela já vem prometendo isso Há um tempo Promessa do ano passado já Verdade Então agora em 2018 Tem que cumprir Sim Sim? Sim senhora Não esquece de deixar o joinha No vídeo Ok Se inscreve aqui no canal E passa lá no canal Da Camila também Aproveita pra deixar seu like Nos vídeos Se inscrever também E aguardar as novidades Com certeza Ok Um beijo Tchau 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 Tchau